Hahahaha Hahahaha O que foi? Hahahaha É mil reais hein galera, acabei de fazer um desafio aqui para o Brutinho eu quero saber se tu aceita ou não Brutinho é que o valor que vocês colocaram é dois mil reais mesmo não, dois mil não, galera eu ofereci mil reais para o Brutinho para a gente fazer o que quiser com ele aqui se ele não ser ignorante com a gente ele vai ganhar mil reais topa ou não topa menino? Oi? Topo, topo, topo. mil reais, agora não pode falar nada é só mil reais, não tem um diamantinho desfigado. Ah, você faz o que você quiser com o dinheireiro, menino pode começar? vai, comece, se quiser, se não quiser eu vou desligar a câmera, eu vou embora oxê, mas rapaz rapaz, esse aqui é uma moto parece que é uma moto, não é Brutinho? é uma moto Oi? Não, olha para eu aqui quero ver tua boca aí, se não está coisando vai ficar só sentado aí, viu olha, eu estou chegando bem não o que é Brutinho? você está falando o que aí Brutinho? está falando alguma coisa aí? não falei nada, não tem uma chave? ei porra, eu achava, eu estou chegando bem não ela entra aqui na emissão da moto, não sei se tu já viu é não? olha lá vai ficar só sentado aí mesmo, é? é não, vou ficar em pé ah, muito bem muito bem muito bem agora sim, gostei de ver oxê, teu shortinho é do free fire, hein doido? olha porra teu shortinho é do free fire, não é? tu rapaz? é é rapaz, tu não tem medo dessa moto cair não porra, deixa ele de cima eu acho que ela está bem firme não tem não acho que ele está como é rapaz? hein rapaz? não, mas isso aí não foi combinado não, você não falou que podia coisar? que podia você ficar me xeridando aí? oxê, a gente pode falar o que quiser, eu falei sim, você está enganado cortou o cabelo, hein rapazão? cortou o cabelo, hein? cortou o cabelo, hein? oi? tem rapaz, vai fazer o que com os mil reais? oi oi gastar o dinheiro aí sim, essa moto aí cabe muita gasolina, não cabe? hein cabe muita gasolina aí nessa moto, não cabe? cabe não cheguei! cabe bem pouquinho? cheguei, tu viu que a cheguei oi oi? você vai passar o dia todo, não tem jeito aí? não, é que nós fica aqui o tempo, não tem tempo não para saber se tu vai ganhar dinheiro, se tu der uma patada em nós e já era, meu parceiro não vai sair daí nunca o que é? vai ficar ali todo ao fim de cima da sua moto eu tô ó Duduzinho, tu está vendo ele aí? teu irmão, ó uhum eita, meu Deus o jeito, meu Deus, não não rapaz, a gente tá sem camisa, maluco hein, maluco é é tô sem camisa é cabelo feio, pô na festa deixa eu ver é, pô é é é cabelo na festa não é tem que responder, ele está te fazendo uma pergunta rapaz não não é trabalho dentro de casa, não não vai ficar aqui na moto hum hum é, pô isso aí é cabelo que tem tua perna, pô é é rapaz já tomou banho hoje, Betinho? não não oi 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 e por que que você está tão estressadinho assim? por que é? hein hein ai rapaz, tu vai colocar o dedo no dedo assim mesmo, doido hein hein? Tu rapaz, vai colocar o dedo na... O que é rapaz, e o que foi? Se der uma resposta na gente já sabe, hein? Pois é, rapazão. Comeu muito já hoje? Fica a barriguinha cheia? Ele tem que ir contra quando está caminhando. Ei, rapazinho. Ei, pô. Ei, ei. Você tem que ir contra quando está caminhando? Conta. Conta e ganha beleza. Conta e que conta até no céu. Se tu for subir para o céu ela conta. Conta comigo, contando. Cara, não conta nunca. Porra fofa. Ei, já almoçou hoje, já? Já? Almoçou? Não sei. Eu não tinha percebido que esses pneus eram feitos em borracha não, pô. Que não? Não. É borracha. Tem que perceber agora? É borracha, é borracha. É borracha, é borracha bem. Ei, tu já almoçou já? Sei lá. Não sei se tu me respondeu, já almoçou já? Já. Já? Comeu o que de bom? Vai jantar hoje doida? Tu vai jantar ainda hoje? É? Tu vai jantar ainda hoje? O que foi? Eu não ouvi não. Eu vou comer uma beleza. Eu vou comer uma deliciosa. Tá certo. Entendi. Eu vou comer uma deliciosa. Ei, Dudu. Tem alguma coisa para jantar para ele aí, Dudu? Não estou. Não? Pronto. Você não está retirando aí? Vai tirar a tampa aí, maluco? Oi? Oi? Oi, rapaz. É o que, rapaz? Não, nada não. Falei nada. Esse aqui é um guidom, pô. É mil reais. Esse negócio aqui é um guidom, é? Mil reais, hein? É. Oxê. Ei, maluco. E aquele tanto de pedra ali, olha. Oi. Oxê, eu não tinha visto também? Tu já tinha visto essas pedras aí, Bertinho? Tinha. Tinha? Isso também. Rapaz, olha o céu. Hoje está meio que azul. Está azulzinho, hein, Bertinho, hein? Fala, não me diga. O céu azul, né? O céu azul. Hoje o céu está azul. Só hoje o céu está azul. Ontem, para mim, que ele estava preto. Mas está tu, é? Oxê, olha a lua. Não estou enxergando bem, não. Estava tu? Oxê, olha a lua. Olha a lua mesmo, Bertinho. Olha lá, olha lá. Não, não. Olha a lua. É a lua, é, Bertinho? Olha a lua, não foi. Olha a lua. Olha o céu. Não sabia que ela ficava no céu, não, pô. Por quê, não? Olha aí. Está por fora das coisas mesmo. Ei, rapaz. Fanceto, nós vamos me perder, Fanceto. Esse negócio, Fanceto. É, pô. Não desiste não, Fanceto. Ele está ficando chateado. Pergunta mais e corra para ela aí. Pode perguntar, Fanceto. Ei, Bertinho. Tu vai dormir aí em cima dessa morte mesmo, rapaz? Não. Eu fui na minha cama. Hum, está certo. Está certo. Dormi tu e só tu lá na cama? Só tu? É... Oi? Saí, minha cama. Saí. 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 Minha cama, saí. Pois é. E teu quartal, tu também. Minha cama, saí. Oi? Falou comigo? Sai da trânsula, não é em cama. Ai, ai, malucão. Jogou Free Fire hoje? É, pô. Jogou Free Fire hoje? Ah, eu não acredito. Três mulhás hoje. Foi? Ah, mas ninguém já. Perfeito, parceiro. Ah, deu gosto. E tu matou todo mundo para dar boiá lá ou não? Foi? Tu matou todo mundo e ficou só com o bicho para dar boiá lá? Foi. Tu quer dizer que ele foi? Aí sim, parceiro. Aí sim, hein. Vai querer uma aguinha ali? Eu pego uma água para tu. Não, não. Quero molhar uns três. Água, água. Tu quer água? Quer? Quer. Tu vai água? Ei. Tu vai me derrubar pra mim. Eita, brutinho. Tá um vento danado aqui, hein, doido? Tá, vento, vento. Vento, né? Vim para saber a venta. Mas a noite deve estar fazendo frio, não tá? Ei, frio é bloco, pô. Isso aí é bloco, pô. O que foi? O que foi? Não, nada não. Brincado. Oi? O que foi? Você está ficando doido ou o que foi? Não, brincando. Ei, parceiro. Está ficando irritado. Tu quebrou o bloco ali, foi? Irita, parceiro. Foi, quebrou o bloco. O bloco, se esse patifô todo, ele quebrou. Foi? Irita, irrita, irrita, porque daqui a pouco ele quebra esse bloco. Esses blocos tudo. Tu vai ficar em cima da moto? Sim. Subiu de novo, maluco, aí? Subi. Subiu de novo? Aham. Aham. Ei, se eu tirar esse negócio aqui que está se bloqueado, ela cai no fundo. Não, não. O que foi, rapaz? Vai pegar outro aí, é? Vai pegar logo é dois. Agora foi dois, foi? É mil reais, hein? Aproveita e tem mais ali, olha. Tem mais ali. Mas eu digo para a mamãe, está bom? Ai, ai. Está acelerando a moto? Ei, Brutinho. Está acelerando a moto. Essa moto parece que ela é preta, porra. Não estou vendo direito. É preta, hein, maluco. Olha a moto, olha. É preta, é preta. Eu não acredito que ela vai pegar outro não, Brutinho. Saiu. Oxê. Pegou mais dois. Tu está quebrando para aqui, hein? Ai, Jesus. Gosta de morrer. Gosta de morrer. Não quebrou não, olha lá. Não quebrou não, olha. Não quebrou não? É, não que não quebrou. Eita, Jesus. Chama em cá também. Ei. Tu já sabe andar de moto já, Brutinho? É, já. Olha que é uma beleza. Vem. Anda. Hum. Rapaz, viz. Onde é o óculos? Já comprou outro óculos? Já. Cadê? Está indo na tua cara já? Não, ainda não. Está na ótica, né? Chegando e arredo. Está bom. Olha. Já era. Hum. Rapaz, por que você está tão estressada assim, porra? Esse aqui ainda piscou, não. Está piscando isso aí? Acho que não. Não tenho muita certeza não, acho que não. Ah. Entendi. Essa aí está estressada, aproveita. Essa chave estava aí, eu não vi não. Oxê. Estava aí. Lá na baixa da égua. Vai lá buscar a porra da chave, para que você puder andar de moto. Hum. Ei. Fadulão. Ei, rapaz. Tu vai perder? Sai para o inferno, não quero saber nada. Sai daqui, sai daqui. Ai. Calma. É mil reais. Vai embora. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu não, eu não. Ai, ei. Ei, maluco. Já está caminhando aí, tá? Está caminhando aí, tá? Está caminhando já aí, tá? Ei. Tu perdeu mil reais. Vai, mãe. Já está caminhando? Vai entrar na badinha de casa, vai. Ei, tu está entrando na badinha de casa, é? Não, vai não, vai não. Ei, maluco. Manda ele disparar. Por favor. Manda ele disparar. É que não. A gente desafiou ele e ele perdeu o desafio. E agora está com coisa. Está deitado agora? Ei. Ei, acenda a luzinho. Está deitado agora? Está deitado agora? Está deitado agora. O avião está prestes a cair. Tu sabe que tu perdeu, não sabe? Ei. É isso. Olha o jeito que ele fala, José. Ei, está deitado, tá? Está deitado? Tu vai levantar agora, vai. Rapaz, já acabou. Já perdi essa peste desses mil reais aí. Vai embora agora, vai. Vai embora. Acabamos com o mundo. Vamos acabar? Ei, galera. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. Compartilha. Tamo junto. É nóis.